Eu estou aqui para convidar você a ler a Bíblia toda. Talvez você já tenha lido uma ou até mais vezes. Então estou aqui para lhe convidar a lê-la de novo. Estou aqui para dizer a você que nunca leu a Bíblia, que é fácil ler a Bíblia. Por exemplo, você acha impossível reservar 15 minutos por dia para ler em média dois capítulos da Bíblia por dia? Não é. Eu acho que não é. E se não é, você sabe que se dedicar 12 a 15 minutos por dia, ao final de dois anos, terá lido tranquilamente toda a Bíblia. A jornada de leitura da Bíblia se propõe a seguir você ao longo de dois anos. Por que dois anos? Eu sei que alguns gostam de ler a Bíblia toda em um ano. Mas é apertado. Demora aí uns 25 minutos. Já começa a ficar um pouco difícil e tem que ler muito correndo. O ideal em nossa sociedade é ler em dois anos. Então, nós preparamos um programa chamado Jornada de Leitura da Bíblia, em que toda a leitura está organizada em 52 semanas. E é de propósito 52. Por que? 152, se você quiser fazer em um ano, pode. Basta ler uma jornada por semana. Mas a ideia é que você leia em 52 estações, semanas ou dois anos, um ano de 52 semanas, como você sabe, ou em dois anos. Qual a característica desta jornada? Entre outras, é que ela não está organizada na sequência dos livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, não. Está em outra ordem. Esta ordem é para colocar a leitura do Antigo Testamento juntamente com o Novo Testamento. E esta ordem é para deixar mais agradável a leitura. E esta ordem é para que fique mais inteligível, mais claro, o propósito de Deus. Que é mostrar na Bíblia a história do amor dEle para conosco. A Bíblia é a história da salvação. A história do projeto salvador de Deus para nós. Por isso, nossa jornada começa com a leitura dos chamados Salmos Messiânicos. São alguns salmos citados no Novo Testamento como se referindo ao Messias. Isso para mostrar exatamente esta dimensão. A segunda estação é o Evangelho de João. Esse relato poderia ser Mateus ou Marcos. Eu escolhi João. É um relato mais poético, mais teológico da vida de Jesus Cristo. Essa é a segunda estação. Aí então vamos para Gênesis. Prosseguimos. Você sabe que muitas pessoas quando chegam ali, Josué e Juízes, têm dificuldades. Então, antes, nós colocamos ler o livro de Romanos. Porque Romanos diz que todos somos pecadores. E você vê em Juízes a quanto chega a capacidade humana de pecar. Então, essa é a ordem que nós demos. Também separamos os salmos em blocos ou estações. Acoplamos, juntamos em algumas semanas, alguns salmos que guardam uma relação entre si. Salmos de esperança, salmos de lamento, salmos de xingamento. Nós também temos salmos de louvor. Nós os organizamos em blocos. Então, eu quero convidar você a ler a Bíblia toda. Você pode baixar na página da igreja itacuruca.org.br, igreja Batista Curuçá. Você pode baixar o link gratuitamente. Há livros que você pode, então, comprar caso você queira. Mais ainda, se você tem disponibilidade, toda terça-feira, de 8 às 21 horas, de 20 às 21 e 30, eu vou expor a leitura da semana. Vou explicar, sistematizar, responder a perguntas. Você pode participar comigo. O importante é que você comece. Esse é o primeiro passo. Leia a Bíblia, porque a sua vida será transformada. Eu estou aqui para lhe convidar a ler a Bíblia toda de Gênesis Apocalipse, na jornada de leitura da Bíblia. Boa leitura para você.